Deus, aleluia Aleluia Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar Recebe a nossa adoração, Senhor Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se aches só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se aches só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Diga pra Jesus Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Diga Diga assim pra ele, ó Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda Quebranta Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor Glória a Deus Recebe a nossa adoração, Senhor Tchau 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 Tchau